Bom dia pessoal, feriado, 6h30 da manhã, aqui é Lecter, alguns alunos entraram em contato comigo hoje a noite, na verdade de madrugada, e eu respondi, um rapaz lá de Atibaia e um outro rapaz que eu vou agradecer no finalzinho do vídeo, então eles estão meio preocupados, né, exercícios chegando, instalações elétricas, também estou chamando aqui essa matéria de circuito, dependendo da universidade que você vai fazer, ela vai mudar de nome, e só isso, eu vou pedir aí, inscreva-se no canal, o canal vai, não tem um mês, tem 3 mil e poucas visualizações, 200 inscritos, não custa nada pessoal, vocês já assistiram o vídeo, como eu não edito, o que aparecer aí, aí eu vou tirando, não custa, façam a gentileza, compartilhem aí com os colegas, o objetivo do canal é ajudar, não é ganhar dinheiro, não é ganhar a plaquinha de YouTube, não é virar influencer, nada disso, quem tá vendo aí o estilo do vídeo, e como eu sou, vê que nem o rosto, eu coloco, coloco um apelido antigo, a ideia é devolver um pouco do que eu conquistei na vida, e eu acho que uma das formas é estudar, se eu estudar e preparar, eu posso ajudar os outros, não é? Outro dia me perguntaram se eu dou aula particular, não dou, já dei por muito tempo, não dou. Vamos lá, exercício 1, semana 1, o rapaz me mostrou, ele tava com dúvida até da forma que foi feito, me mostrou um gabarito, e eu vou fazer como sempre, passo a passo. exercício 1, semana 1, apesar que eles colocam aqui, não vale nota, pra praticar, eu gosto muito dessa ideia aqui de praticar, se cai um semelhante na prova, você vai provavelmente conseguir fazer, quando você olhar um pouquinho mais de profundidade, você vai ver que esse é o famoso, famigerado, circuito RLC, R é o resistor, símbolo dele, L é o indutor, formado por espiras, né, e o C é o capacitor, tá aqui ele, símbolo do capacitor. Lecto, eu não sei esses símbolos, depois procura no meu canal, tem um vídeo que ele mostra símbolo, mostra o que serve, explica tudinho. E aqui é uma fonte, né? Nesse caso da fonte, pelo que a gente já consegue perceber, você vê que a voltagem depende de tempo, e ela tem uma frequência, então, gente, ela não é uma fonte de corrente contínua, ela é uma anticonvente alternada, na frequência 60 Hz. Olhamos, identificamos os componentes, ó, tem um resistor, indutor, capacitor, vou chamar de gerador de fonte, tá, não tem problema, aqui é a minha fonte. Represente o valor da tensão na forma complexa, ah, então eu quero V, essa tensão aqui, eu tenho que passar para a fórmula complexa, V, tensão. E se ele chamasse DDP-Elector, diferença de potencial, tá bom. E se ele falasse que a tensão é U, tá bom, tem essa notação também, não tem problema. Eu chamo de V. Calcule as impedâncias de cada componente. Em outra aula, quem acompanha, se não acompanha, olha lá. O que são as impedâncias de cada componente? Cada componente desse aqui, ele tem uma resistência. Impedâncias chega a ser sinônimo de resistência. Ó, do resistor eu já tenho, 5 ohms. Logo, sem abrir livro, eu acabo de descobrir, ou de intuir, que impedância é dada em ohms. Então, eu tenho que calcular a impedância desse e desse, porque estão em outras unidades, né. Por caso, a unidade do indutor é o R, e do capacitor Faraday. Pegadinha, sempre mostro. O milho aqui, ó, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6. O aluno não souber isso, também tem um vídeo, mais uma vez, com a tabela. E depois desenho o circuito equivalente, representando tais impedâncias. Utilizando a segunda lei de Kirchhoff, calcule a corrente elétrica. Eu vou calcular a corrente elétrica certinho e vamos lá. O que o aluno deve saber para fazer isso? Se não, não sai. Lei de Ohm, V é igual a RI. Então, a voltagem é igual a resistência vezes corrente. Lector, você colocou a corrente com I maiúsculo, no livro está em minúsculo. Não tem problema, não procurem problema aonde não existe. Você tem que saber coordenadas polares e retangulares, você tem que saber identificar o que é polar e retangular. Eu tenho um vídeo só disso. Saber fazer as transformações de coordenadas polares e retangulares. Está no mesmo vídeo. E operações entre coordenadas. Está no mesmo vídeo. Que vídeo que é esse, abençoado? Lá no meu canal? Procura lá, Ask Lecter, lá no YouTube. Onde tem esse urso polar aqui com o cara de que está acabando o prazo para entrega do exercício e ele não achou meu canal. Ele está perguntando. Polar ou retangular? Ou será que o sistema vai abrir? Vamos lá. Esse exercício em especial, eu resolvi fazer a caneta. Peguei uma folha de papel simples, fiz a caneta e escaneei. Por quê? Eu estava para um vídeo de 15 minutos, usando o PowerPoint, as fórmulas e tudo mais, digitando. Estava levando muito tempo para editar e para resolver isso. A letra é feia, mas dá para entender. Eu resolvi fazer esse assim para um teste. Aí, o comentário coloca lá, entendeu assim? Deu problema? Então, primeira questão, ele pede, vou voltar. Represente o valor da tensão na fórmula complexa. O que eu fiz? A fórmula complexa é um E, tem até um pontinho em cima, né? Ele me deu, eu volto lá, nos meus dados, 141,42. Está aqui. Cosseno de 377TV. Antes de eu começar a fazer, como todo vídeo, eu coloco os dados. A velocidade angular, é o W, né? Ela é 377. Eu só copiei. O resistor, qual que é a resistência do resistor? 5 ohms. Frequência, ele deu. Frequência, sempre F. Sempre dado em hertz. L do indutor. 106, eu tinha compiado errado. É 106,7 milihertz. Milienri, perdão. Estou cansado. Estou cometendo pequenos erros. Virei a noite aí nos estudos com outro pessoal. Capacitor, 88,4 microfaraday. 10 a menos 6. Pegadinhas que você olhou no exercício para a gente, Lector. 1 mili, micro. A luna não sabe, perde. E vídeo anterior. Veja os vídeos, gente. Põe lá. Vocês vão ver a tabela. Pois é, a tabela de tudo isso aí. Então, vamos determinar. Como que eu faço? 141,42. Vocês notaram que ele não tem grau acompanhando ele aqui? Tem cosseno de alguma coisa. Mas o grau ele não tem. Então, o grau é zero. Então, o que ele está pedindo é 141,42, zero graus. Para calcular o E pontinho, eu coloco isso e divido por raiz de 2. Aí você vai pegar lá a sua calculadora. Como a Cássio aqui. 141,42 dividido por raiz de 2 igual. 99,99904. Aproximei para 100. E o ângulo é zero. Não me deu. Quando ele não dá o ângulo, é zero. Essa forma aqui, ela é polar. Eu tenho o nome disso aqui é amplitude e isso aqui é ângulo. Já está na polar. Resolvida a primeira questão. Era isso que ele queria. Calcule as impedâncias de cada componente. Impedância de cada componente. O símbolo de impedância que vocês vão achar nos exercícios aí é Z, tá? Não é R, não. Apesar da impedância ter uma unidade, a mesma unidade do resistor, o símbolo dela é Z, tá? Calcule a impedância de cada componente. No resistor, a impedância dele é a mesma da resistência. A mesma unidade, o mesmo valor. Resistor 5 ohms. Se essa questão cai, isso aqui já é ponto dado. Você só tem que copiar. Só copiar dado. Do indutor. Em outra aula eu já expliquei. A impedância do indutor. Indutor, o símbolo dele é o L, tá? Você vai ver no circuito é sempre o L. O resistor é o C, é o R e o capacitor é o C. É J que multiplica W que multiplica L. O J é a notação complexa. Deixa o J aí. Mexe nele. Não procura número nele, não. Vocês vão errar. W. Olha aqui nos meus dados bem organizadinho, ó. Tá aqui o meu W. E o L. Tá aqui o L. Pegadinha do L. É o milho aqui. Então o indutor. A impedância dele. J, W, L. J eu copio. O W eu coloco. Multiplico pelo L. 106,7 milihertz. Você vai pegar a sua calculadora. 377 vezes 106.7 Vezes 10. Circunflexo, que ele significa que é elevado, né? Menos 6, igual. J40 ohms. Tá feito. Tá feito. Tá feito. E o Z do capacitor. Eu não falei na outra aula. Eu não queria confundir. Agora, se você assistiu a outra, não vai confundir. O Z do capacitor. Aprendeu a do indutor. J, W, L. Do capacitor. É 1 sobre J. Vezes W. Vezes. A capacitor. É vezes a capacitância. 1 sobre J, W, C. Pegadinha. O C está dado em... Ele tem um fator multiplicativo aí de 10 a menos 6. Então, eu coloco J. Não suma com o J. De novo, eu estou falando. Deixo o J aí. 1 dividido por J. Vezes 377, que é o meu W. Vezes 88,4. Vezes 10 a menos 6. Se eu fizer 1 dividido por esse. E dividido por esse. Eu chego a 30 ohms. O J não está embaixo. Vou pôr ele para cima. E eu ponho o sinal de menos aqui. Pegou o macete. Não é difícil. Veja, 1 é praticamente o inverso do outro. Lógico, aqui é L e aqui é C. Por quê? Eu tiro o resistor desse circuito. Ligo a fonte. A fonte tem uma frequência. O capacitor vai carregando. Ele vai carregando. Ele é formado de duas placas paralelas. Ele vai passando os elétrons por ela. Ele vai sendo carregado. Ele carregando, ele vai ganhar voltagem. O indutor não tem nada ainda. Quando o capacitor carrega. Isso é super rápido. Obviamente. A frequência é 60 Hz. Ele carrega. Ele começa a descarregar. Transforma em corrente. E vai para o indutor. O indutor começa a carregar. Quando ele está completamente carregado. Ele inverte o sinal. Da corrente. Vai para o outro lado. E carrega o capacitor enquanto ele descarrega. Ah, dá um exemplo para eu fazer em casa. Deixa eu ver. Pega um tubo de PVC. Fino. De 10 cm. Faz a sua bobina. Já expliquei como que faz. Enrola um fio de cobre não esmaltado lá. Liga ele em uma bateria. Eu não tenho bateria, Lector. Liga ele em um... Sempre vocês vão ter um parente, um colega que adorava a poção no carro. E jogou aquele bando de alto-falante fora. Pega o imã do alto-falante. Liga em uma bateria fraquinha. Essa sua bobina. Chega perto o imã com a mão mesmo da bobina. Chega e afasta. Chega e afasta. Se você ligou a bobina... Não. Só faça isso. Você vai ver que vai ter repulsão ou atração. Depois a gente... Se vocês quiserem... Eu com mais tempo... Eu desenho... Eu desenho... Eu construo uma bobina Tesla. Pequenininha. Eu adorei falar do Tesla. A gente faz a bobina dele. Vamos lá. Então calculamos o item 1. Uma resposta. Outra resposta. Outra resposta. O item 2. E o item 3. Calcule I. I é corrente. Olha, eu coloquei até o I aqui. Minúsculo. Não é problema. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. O circuito está fechado. A soma das tensões. Se eu somar tensão por tensão. Vai ter que dar zero. Então que tensão eu tenho? Primeira tensão. É da fonte. Que é 100. Eu guardei isso aqui. Amplitude 100. Ela está na coordenada polar. Zero graus. Menos. Tensão do resistor. VR. Menos. Tensão do indutor. Menos. Tensão do capacitor. Por que tem esse menos, Lecter? Você não falou. Eu convenciono que se a minha tensão está vindo para cá. Eu convencionei que a minha corrente está vindo ao contrário da tensão. Eu pus o menos. Então mais para cá, menos para cá. Só isso. Agora eu vou tentar não voltar mais no exercício para não atrapalhar. Outra coisa que eu tenho que saber. Primeira lei de Ohm. V é igual a Ri. Tensão é resistência vezes corrente. Então eu vou aplicar a primeira lei de Ohm em todos aqui. Aqui eu já tenho tensão. Minha fonte já tem tensão. 100. É amplitude. Zero ângulo. Menos. O resistor. A resistência dele é 5. Está aqui. Está lá o menos. O I eu não sei. Deixo o I ali. Não sei. O indutor. Menos, né? Eu calculei. É J40. J40 vezes I. Lecter, pelo amor de Deus. O J vem depois do 40. Tanto faz. Menos o VC. Menos o VC. Só que o meu VC, cuidado lá. Deu menos 30. Então, vai dar menos vezes menos. Igual a zero. Aí eu vou calcular. Eu vou desenvolver. 100. Antitude 100. Grau zero para o... Fonte. Menos 5I. Eu não tenho I ainda. Menos 40J. Ou menos J40I. Mesma coisa. Menos vezes menos dá mais. Aqui era a pegadinha. Mais 30JI. Menos 40JI. Com mais 30JI. Um menos outro. Menos 10JI. Então, copiei, copiei, copiei. Esse aqui eu calculei. Igual a zero. Mais uma vez. Eu estou querendo o I, né? Aqui era o 100 na polar. Ângulo zero. Eu vou passar para o outro lado. É mais 100. Para o outro lado ficou menos 100. Amplitude menos 100. Ângulo zero. Menos 5I. Menos 5I menos 10IJ. Eu vou pôr o menos em evidência e o I em evidência. Menos I em evidência. Vai me sobrar o 5. Menos I em evidência. Vai me sobrar o 10J. igual o 100 com ângulo zero polar. Simplifico. Negativo de um lado. Negativo do outro. Aqui é como se tivesse o menos 1. E aqui tivesse o menos 1 multiplicando. Menos dividido por menos. Mais 1 dividido por 1. 1. Tirei o sinal. Tirei não. Simplifiquei. Então, olha. Desse lado. O I. Ele tem. Ele está na notação retangular. Esse aqui está na polar. Isso está multiplicando. Para eu isolar o I. Eu tenho que passar dividindo. Então, eu vou dividir uma polar por uma retangular. Epa. Tenho que transformar. Quem que eu transformo para fazer a divisão? É a coordenada retangular. Eu vou transformar para polar. Como que eu faço isso? Esse é o número real. Eleva ao quadrado. Essa é a parte imaginária. Eleva ao quadrado. Somos 2. Tiro a raiz. 25 ao quadrado dá 125. O meu 1 está aqui. Aliás. É. 5 ao quadrado dá 25. 10 ao quadrado dá 100. 25 com 100. 125. Tiro a raiz disso. 11,8. Achei o meu real. Para o polar é real e imaginário. Então, só falta agora o imaginário. O imaginário, como na aula que eu expliquei, que vocês devem voltar lá, sempre para terminar, é arco tangente do imaginário, que é o 10, dividido pelo real, que é o 5. 10 e 5 aqui. Perdão aí pela azura. 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2. Calculador. Vocês podem usar. 10 dividido por 5 dá 2. Shift. Aperta a tangente. Ele vai me dar tangente menos 1, que é o arco tangente. 63,44. Opa! Achei o ângulo. Logo, a forma retangular, que era 5 mais 10j, ela foi transformada para a forma polar. O número real era 11,8. Está aqui. E o grau é 63,44. Aí a corrente que eu ia isolar, agora eu vim para cá. A corrente era o polar dividido pelo coordenada retangular. Transformei a retangular para fazer a conta. Olha, ela deu 11,18 e o ângulo de 63,44 graus. Coloco aqui, faltou a bolinha aqui do ângulo. Gente, eu vi aluno pegar e fazer isso aqui. 11,18 dividido por 63,44. Não é uma conta de divisão. Quem está pensando isso, olhando isso, ele não sabe a coordenada polar. Olha o vídeo lá. Olha a anotação da coordenada polar. Está aqui. Agora eu vou calcular. Divisão de coordenadas polares. É uma divisão muito simples de fazer. Eu pego as amplitudes. 100 dividido por 11,8. É 8,95. Zero graus. Na divisão polar, eu subtraio o ângulo de baixo. Zero graus. Menos 63,44. Nunca tirem o sinal. Zero menos 63,44. Obviamente, é menos 63,44. Então, a minha resposta está corrente. Calculei. Calculei a minha corrente que está passando aí nesse circuito. Ela é 8,5 de amplitude na coordenada polar. Menos 63,44 graus. Uma coisa interessante. Antigamente, estou velhinho, mas... A gente colocava assim, ó. CQD. Como queremos demonstrar. Isso era uma forma elegante de você comprovar, né? Você vê aí que no meio do meu exercício tem portanto. Aproximadamente. Hoje, eu vejo que isso já não está sendo demonstrado, mostrado para os alunos, né? Mas não tem problema. Última tela, eu vou agradecer o John. O John D. Paulo Aro já. O John que me... Hoje falou, pô, estou com dificuldade. Me dá a minha mão. Eu mandei o vídeo das transformações polares, né? O aluno Jonas aí, hoje era 12h30 da manhã. A gente bateu um papo. Se apresentou. Falou que o pessoal está gostando. Pode vir crítica também, né? E eu agradeço muito aí o carinho. Canal novo. Olha, gente. 3 mil visualizações para nem 300 inscritos. Você assistiu o vídeo? Aproveitou? Eu vejo gente comentando, perguntando mais coisas. Né? Faça a gentileza de se inscrever. O Kafka, quem tiver curiosidade, provavelmente a maioria já leu, né? Ator de Der Process, Carta ao Pai, e assim por diante. Você não sabe a energia que reside no silêncio. Inscrevam-se no canal. Aqui é o Lecter. E eu vou ficar em silêncio. Aqui é o Lecter.